Para tudo que você está fazendo agora, mas para mesmo, para com jeito, com gosto. Você que tem alegria de almoçar em casa com a sua família, aumenta o som da televisão aí por favor. Você no bar, no restaurante, convida o garçom para sentar. Essa é uma reportagem que eu quero a sua atenção por completo. É uma bagunça federal, porque todos nós, todos nós, quem tem carro sabe o que eu estou falando, tá bom? E quem não tem carro, que anda no transporte público, sente o problema também, porque com certeza um amigo chega em casa contando uma historinha dessa que eu vou contar agora para você. Feito isso, a informação, os estacionamentos estão cheios de flanelinhas trabalhando ilegalmente. E quem deseja trabalhar corretamente, não consegue. Tá feia coisa! Vamos ver com Henrique Amaral! Basta um estacionamento e lá estão eles. Seja vigiando um carro, lavando ou organizando as vagas. Flanelinha, um profissional que divide opiniões. Normalmente eu não deixo meu carro com flanelinha, entendeu? Tem flanelinha, porque tem hora que ajuda muito. Tem eles aqui, tem hora que é complicado. Não tenho coragem de deixar não, não sei se eles são habilitados. Se tiver confiança, ele for conhecido, já tiver um tempo que convive com ele, eu acho que deve dar o voto de confiança para eles. Contra ou a favor? Profissionais sim. Desde 2009, quando a profissão foi regulamentada. Com isso, lavadores e guardadores de carro ganharam cadastro na Superintendência Regional do Trabalho Emprego e passaram até a receber aulas de capacitação. Um projeto que no começo funcionou. Só no começo. Desde dezembro de 2011 que o curso de capacitação não é realizado. De acordo com a CEDESTE, ele foi suspenso depois que a Procuradoria Geral do DF identificou vários indícios de inconstitucionalidade na lei que regulamentou a profissão. A CEDESTE chegou a criar um grupo de trabalho para avaliar a situação e tentar resolver o problema. Acabou com o curso, acabou com tudo. Não tem mais curso, não tem mais colete, não tem mais nada. Sem colete, não há regularização. Aí surgem os falsos flanelinhas. Este que não quis se identificar. Trabalha há seis anos no setor bancário norte. Em janeiro do ano passado, tirou o registro profissional. Mas até hoje, não conseguiu fazer o curso. Tem ninguém cobrando 40 reais da gente para a gente pagar o colete. Agora como a gente vai pagar isso? E se a gente pagar esse colete e se esse colete não valer? Aí a polícia chega aqui e leva a gente tudinho de novo? Um negócio falso? De acordo com o sindicato da categoria, hoje existem cerca de 500 flanelinhas registrados trabalhando sem colete. Hoje em dia o cara usa o craqueiro do medo. Eu não tenho nada contra eles. Entendeu? Mas acontece o seguinte, o que? Eles usam a droga, botam um pano nas costas e querem ser um lavador de carro. E é justamente essa confusão o que mais incomoda o motorista. A afirmação é da Associação dos Comerciantes do Distrito Federal. Atrapalha muito. Ele não deixa de inibir o acesso a toda a clientela ao descer do carro, ao chegar e ao sair. Então o usuário do comércio, de modo geral, a clientela se sente totalmente inibida. Para a Associação, o problema com os flanelinhas vai além da intimidação de clientes. Os flanelinhas são os verdadeiros informantes dos traficantes que por ali estão. São os pequenos delitos que acontecem onde eles são os verdadeiros informantes das pessoas que ali estão, que são dos craqueiros que incomodam e perturbam diaturnamente a vida do setor produtivo, do empresariado. A Ordem dos Advogados do Brasil afirma que a legislação prevê punições aos flanelinhas que desrespeitarem o motorista. Mas o problema é que falta fiscalização. No caso de extorsão, quando eles te intimidam ou pagam, aquela coisa é um pouco velada. Ou pagam, então nós vamos arranhar o seu carro, vamos esvaziar o seu pneu. Também está a questão do constrangimento ilegal. Eles se acham donos do estacionamento, falam, olha, não, só pode parar aqui se você me pagar. Tudo isso já são crimes tipificados, previstos em lei. Então eu não acredito que regulamentar o cadastramento desses profissionais, como foi feito aqui no Distrito Federal e em outros estados da federação, vá solucionar o problema. O que soluciona agora, de imediato, eu acho que uma fiscalização maior, mais efetiva, né, da polícia do Distrito Federal, mas, e principalmente, a política social. Porque uma vez a gente acaba com essa profissão, o que é que eles vão fazer? Essas pessoas vão pra onde? Sobre os constrangimentos que os motoristas sofrem com os tanelinhas, o secretário de Desenvolvimento Social diz estar de mãos atadas. Toda essa parte de fiscalização dos espaços públicos pertence à CEOPs. A organização de espaços de estacionamento é tarefa do DETRAN, aonde coberna as áreas urbanas, né? Então, esse papel realmente não compete à CEDESH fazer.